Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem. Eu tinha muito receio de usar o olho preto, porque eu sempre achei muito difícil, mas de uns tempinhos pra cá eu tô me arriscando mais e eu achei um jeito super fácil e prático de fazer o olho preto e resolvi vir compartilhar com vocês como eu tô usando esse novo jeito de maquiagem que eu tô me descobrindo nele. E espero muito que vocês gostem. Vamos lá acompanhar o tutorial? Então vamos começar, meninas. Eu já fiz aqui um dos olhos pra adiantar o processo e eu vou fazer a pele depois, porque sombra preta é complicada, ela sempre mancha. Eu começo aplicando o Primer Potion da Urban Decay, o original. Só uma gotinha assim, em toda a minha pálpebra móvel e eu vou estender isso até aqui em cima, rente a minha sobrancelha, cantinho interno e o que sobrar no dedo eu vou pôr aqui embaixo também. Pronto. Eu vou usar um pincel assim, que ele é pincel lápis, esse que eu tô usando é da D-Make. Com essa sombra aqui da paletinha Naked Basics, que é a Fenty, que é esse marrom escuro, eu pego assim, com a ponta do pincel, tiro um pouquinho de excesso. Se você for mais morena, você pode usar um marrom mais escuro ainda que esse, tá? Aí eu vou aplicar essa sombra bem aqui no côncavo, que é bem aqui abaixo desse ossinho, tá? E eu aplico mais pra fazer essa marcação mesmo, de até onde a gente pode ir com o preto. Sem se preocupar muito com simetria agora. E eu aplico bastante dessa sombra, tá? E já dou uma esfumadinha nela, posso subir um pouquinho já. E por enquanto, é isso. Com esse lápis aqui da Avon, que é o Mega Impact, que é aqueles lápis bem cremosinho, eu vou aplicar ele bem rente à minha raiz dos cílios. E até um pouquinho mais em cima, até, olha. Aí eu venho agora com um pincelzinho assim, de cerdas sintéticas, bem magrinho assim, tá vendo? Com as cerdas firmes. Ele é sintético. E vou espalhar esse lápis, até encontrar com esse marrom aqui em cima. Porque esse lápis vai servir de base pra nossa sombra não ficar falhada, ela ficar bem pretinha. Se ficar faltando em algum lugar, você pode retocar o lápis. Pode passar o lápis direto também no pincel pra fazer retoque. Como ficar melhor pra você, tá? Com um pincelzinho assim, esses pincéis rosinhas aqui que eu tô usando, é do kit de réplica da MAC. Que eu comprei no Flor de Menina, tá? Esse é do mesmo tamanho do outro, porém ele é bem macio e de cerdas naturais, tá? A sombra preta que eu vou usar é da minha paletinha Naked 2. Tô dando pra vê-la aí. E eu vou usar a sombra Blackout, que é essa daqui, que é a sombra mais preta que eu tenho. E vou aplicando assim, ó, batendo o pincel em cima de todo o lápis preto. Por enquanto, respeitando aquela sombra marrom que a gente passou no começo. Vou pegar mais um pouquinho pra pigmentar bem essa sombra. Assim. Agora que eu já cobri bem o lápis, eu começo a fazer movimentos circulares. Primeiro bem na marcação aqui. E agora, eu vou fazer esses movimentos circulares subindo com esse preto pra cima do marrom. Então, é só ir fazendo movimento bem circular assim com o pincel. Faz movimento de vai e vem, porque aí a gente vai suavizar um pouquinho essa linha que ficou, tá vendo? Bem na linha do marrom, entre o preto, a gente vai suavizar isso. E por enquanto, vamos deixar assim, ó. Tá vendo? Já tá bem esfumadinho. Esfuma aqui na lateral também. Opa! Esfuma aqui na lateral, que é bem importante. E por enquanto é isso, ó. Aí, pra iluminar as sobrancelhas, eu vou usar este lápis aqui, que é o Light Up, da Contenho Grama. Que é um lápis assim, bem clarinho. E eu vou aplicar ele assim, rente a minha sobrancelha. E eu espalho com o dedo mesmo, assim, ó. E pode vir meio que trazendo pra cima, pertinho dessa sombra escura, olha. Pra selar esse lápis, e sempre que a gente usa um lápis, é bom selar ele pra ele não derreter. Mesmo sendo um lápis de iluminar. Eu vou usar de novo a minha paletinha Basics. Tem uma sombra aqui, que é a WOS. Eu vou usar essa, com o pincel de cerdas naturais, mais denso. E ele também é da D-Make. Opa! Aqui, ó. Da D-Make. E eu vou aplicar essa sombra aqui, ó. Vai ficar bem limpinha essa área. Esse aqui é um pincel de côncavo. Ele é do site lá, do site Flor de Menina. Quando você compra a paleta lá, você ganha um pincelzinho desse. Vou pegar de novo a sombra Fenty, que é a marrom. Essa. Tiro um pouquinho do excesso. E venho aqui dando acabamento com o marrom. Aqui, ó. Se achar que precisa subir mais, sobe. E aí, nessa hora, a gente pode também tentar igualar os dois olhos. Que eu achei que subiu muito, ó. Eu vou ajudar com o dedo também, ó. Agora sim, né? Se achar que você não tá aí. Aí, deu. Vou voltar com o meu lápis, o Lair Up, da Contenho Grama. E vou aplicar ele aqui, deu pra ver? Bem na entradinha do olho. E vou esfumar, vou dar umas batidinhas assim, pra esfumar ele. Um pincel de detalhe. Esse aqui é do kit branco e rosa do Flor de Menina. E vou usar essa primeira sombrinha aqui, também da paletinha Naked Basics. Que é a Vênus. Pega essa sombrinha. E vou aplicar aqui em cima, então, daquele lápis. A gente aplicou primeiro. Assim. Se você quiser, você pode colocar o preto até o canto interno. É que eu, como meus olhos são muito pequenininhos, eu não curto muito. Eu prefiro iluminar o cantinho interno, deixar um cantinho aqui pra iluminar. Vou voltar com aquele pincel que a gente aplicou a sombra preta. E vou esfumar ele pra cima desse iluminado. Pra fazer uma transição bonita. Do claro pro escuro. Aí vai indo aos poucos. Não vai ficar uma divisão muito feia. De uma cor pra outra. E o segredo sempre é esse. Você esfumando bem, de uma cor pra outra. E tentando igualar os dois olhos. É bem importante. Claro que, às vezes, não fica exatamente igual. Mas, não tem problema. Agora, vamos passar pra parte inferior dos olhos. Eu vou usar esse lápis aqui da Vum. Ele já tá pequenininho. Se não me engano, é o delineador Kohl Eyeliner. Que ele vem com uma pontinha de lápis e uma de esponjinha de esfumar. Eu vou passar ele na linha d'água. E rente aqui a raiz inferior dos cílios também. Vou passar na linha d'água inferior e superior também. Vamos lá. Com um pincelzinho bem pequenininho. Esse aqui é de detalhes. Tá vendo? Ele é bem fininho. Com as cerdas sintéticas. Ele também é do kit réplica da MAC. Do Flor de Menina. Vou voltar com a sombra Blackout. Que é aquela pretona da paleta Naked 2. Você pode usar a sombra preta que você tiver. E eu vou aplicar ela aqui, ó. Bem rente. Por cima desse lápis. Aí, ó. Eu já trago aqui pra cima fazendo esse acabamento, tá? Eu tento deixar o formato igualado com o do outro lado. Com esse pincelzinho mesmo. Vai ficar uma linha bem reta. Mas agora eu volto com o pincel maciozinho que eu passei a sombra preta. A gente dá uma esfumadinha. E tá tudo certo. A máscara que eu vou usar hoje é essa daqui. Que é a Day Are Real da Benefit. Ela tem esse aplicadorzinho aqui. Grandinho. Com as cerdas diferentes. Tá vendo? Eu vou aplicar melhor essa máscara. Fazer a pele. E já volto pra finalizar o vídeo com vocês. E mostrar o batom que eu usei. Prontinho, meninas. Já estou aqui com a pele pronta. Só voltei aqui pra passar o batom com vocês. O batom que eu escolhi. Já usei blush. Fiz um contorninho. Blush iluminador. Dessa paletinha aqui. A Naked Flushed. Eu fiz a pele completa. Gravei um tutorial pra vocês de pele noturna. Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal. Se inscreve pra receber as atualizações. Aí você vai saber como é que eu fiz essa pele. E o batom que eu escolhi. Pra combinar com esse olho bem preto. Bem dramático. É um batom nude. Que é esse aqui. Da Eudora. Da linha Soul. Ele é o Invisible Nude Fosco. Ele é um nude. Bem mate. Bem bonito. E eu vou passar ele normalmente aqui ó. E lembrando gente. Pra você passar um batom nude. E ele ficar com acabamento bacana. É legal sempre você passar a base. Nos lábios. Eu falo sobre isso também lá no vídeo. Sobre a pele que vai entrar daqui uns dias pra vocês. Tá? Prontinho. Esse batom ele tem um efeito mate. Então ele dura bastante. Mas se você for uma pessoa ousada. Nada impede de você usar um batom mais vibrante. Pra mim eu gosto mais dessa forma. Ó. Então esse é o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não se esqueça de clicar aqui no joinha pra mim. Tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal. Se inscreve. Pra receber as novas atualizações. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Visita também lá o meu blog. O vaidosaderosa.com.br Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.